Música Nesta noite, teremos um momento que resgata um dos mais nobres valores da humanidade, a gratidão. Infelizmente, o último mês de novembro fechou seus dias com uma tragédia que abalou o mundo e que pôs fim à vida de 71 passageiros, entre eles, jovens jogadores, equipe técnica, equipe médica, profissionais da imprensa e dirigentes da Chapecoense. Numa manifestação ímpar de solidariedade, as ruas e o estádio de Medellín, na Colômbia, foram o palco de uma vigília pelas vítimas do trágico voo. E em agradecimento ao povo que legou ao planeta um exemplo de nobreza em respeito à vida, esta solenidade terá início com o hino da Colômbia ao som da camerata da Universidade de Fortaleza. Numa manifestação ímpar de solidariedade, da Universidade de Fortaleza. A Universidade de Fortaleza. A Universidade de Fortaleza. E a manhã são corações que sempre sigam A humanidade entera que vem a ver assim Compreende as palavras de quem morreu na cruz Continuamos com o nosso manche nesta noite de confraternização da BH Estamos aqui com o Diego Madeiro Ele que é o representante da Diomarketing Que veio hoje aqui representar todo aquele carinho maravilhoso Que os colombianos tiveram com os nossos brasileiros Neste acidente terrível que aconteceu com a Chapecoense Me conta como é para você poder estar aqui nesta noite de homenagem Sendo também homenageado a Diomarketing E por este carinho tão emocionante Que os colombianos tiveram com todos os nossos entes queridos da Chapecoense Sim, bom, para nós, bom, para mim colombiano Eu sou colombiano, vivo no Brasil há 35 anos Foi uma emoção muito grande Dessa homenagem que vocês fizeram para a gente Para mim e para meus convidados operadores Que fomos recebidos de uma forma ímpar pelo povo cearense Eu sempre falo que o melhor que o Brasil tem é só a gente E hoje vocês viram também que o colombiano também é especial Quando se trata de mostrar a sua humanidade Então, para mim, eu estou sem palavras E os meus convidados, as pessoas que a gente fez questão de apresentar O Ceará Saíram daqui emocionados Uma semana inteira Que culminou com hoje, com essa homenagem de vocês Com a BH Com o hino nacional Homenagem que a gente Levou a gente às lágrimas Por conta do hino E realmente, a gente não tem como retribuir Nem como agradecer Tanto calor E tanto amor Que vocês representaram para a gente nessa semana Para a gente é importante unir É uma oportunidade que a Colômbia tem De chegar no Nordeste Através desse voo que a Bianca disponibilizou É bom começar a distribuir E promocionar o destino Esse era o foco principal Mas se transformou numa experiência incrível De gratidão De generosidade do povo cearense Com a gente Falando de generosidade A generosidade Que o povo colombiano Teve com os nossos colegas Chapecoense Foi emocionante Aquele estádio totalmente lotado Homenageando A todos os jogadores E todos os jornalistas Que faleceram naquele momento Mas Eu quero parabenizar a você Eu quero parabenizar A todos os colombianos Por esse momento Tão incrível E tão emocionante Que vocês trouxeram E levaram A todos os brasileiros Muito obrigado pelo carinho Parabéns a vocês Que Deus continue Iluminando a vida de vocês Que a gente continue Irmanados Nesse grande amor De povo colombiano Povo brasileiro E cada vez mais Elevando essa relação De forma brilhante Sucesso para vocês E para a Geomarket Muito obrigado Como você falou Na época Nasce uma nova família A gente Se mostra Nos momentos mais difíceis Eu acho que isso aconteceu Em Medellín O colombiano Se mostrou De uma forma Incrível Mostrou amor Mostrou A solidariedade Com os brasileiros Em cima de uma tragédia E eu acho que realmente Não são os momentos difíceis Que a gente consegue Mostrar como a gente Realmente é Bacana Obrigado Sucesso Parabéns a vocês Obrigado Não saiam do must Volto já A homenagem Do nacional A Chapecoense Nos devolve A crença Na humanidade De dias melhores Não tenho dúvida É sem dúvidas Uma das homenagens Mais lindas Da história Do futebol E como estamos Vivenciando O tempo Do amor Da gratidão Do perdão Do amor Ao próximo A BH Ceará Sente-se honrada Em receber Nesta noite Uma comitiva De colombianos E façamos aqui Nossos agradecimentos Em nome Do povo Do Ceará Pela nobreza Na mensagem Que vocês deram Ao mundo A jangada É um símbolo Da bravura Dos nossos jangadeiros E é com este símbolo Que eu quero Lhes homenagear Nesta noite Viva a Colômbia Viva o Brasil Muitas graças Muitas graças Muitas graças A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL